Fala gurizada, bom dia aí para todos do Medieval Dynast minha gente, olha aí cara, o pessoal recém acordou, estava trocando aquela ideia matinal né, digamos assim, eles ficam conversando, aí eles tem um tempo livre para depois começar a trabalhar. Bom minha gente, o jogo atualizou, versão 3.0.2, versão agora que habilita os cavalos pessoal, os cavalos. Bom pessoal, eu recebi alguma, eu queria agradecer muito sempre né, a participação dos inscritos, todas as dicas, comentários, é sempre muito satisfatório trocar ideia com todos vocês nos posts dos episódios, eu gosto bastante, e nós recebemos algumas dicas né, uma delas foi de que a gente poderia voltar ao save para escolher um caminho diferente em relação ao destino lá do Unighost, eu voltei o save mais antigo que eu tinha minha gente, e o resultado foi o mesmo tá, eu, porque eu, só lá na parte do, da conversa, da última conversa com o Unighost, que eu tinha a possibilidade de trocar tá, em vez do caminho da mentira que eu tinha escolhido, eu botei outro caminho. Só que eu não tenho o save bem antigo, por exemplo, quando começou o, quando começou a última etapa né, da, dessa história do Unighost, e eu me lembro que a gente fez escolhas conversando lá com a Sambor, por exemplo, antes mesmo de conversar com a Gizela, a gente teve algumas escolhas, e aí eu não tinha save para voltar até lá. Eu não sei se faz diferença tá, mas, deixem nos comentários aí se existe um outro tipo de final ali para o Unighost, que, que a gente, que eu não, acabei não, não podendo explorar essa parte, porque enfim, a gente fez aquele acordo com ele né, ele foi embora, com os pertences dele, e a gente se livrou dele dessa forma, mas tudo bem, tudo bem. Eu cheguei a voltar o save e fazer as tentativas, tá pessoal, mas eu não tinha um save tão antigo assim para voltar. Bom, dito isso minha gente, eu queria deixar aqui um, fazer um registro aqui, deixar um salve para o Camargo Games, Camargo Games. Camargo, um abração aí cara, um salve, eu tinha prometido que eu ia deixar um salve no vídeo para ti. O Camargo, pessoal, tem um canal no YouTube de games também, que eu, eu, faz um ano e pouco mais até, que eu estou inscrito lá no canal dele, e eu assisti, principalmente lá no canal dele, lives de Conan, Conan Exiles, que é um jogo que eu gosto bastante de jogar também, eu gostava, agora faz tempo que eu não jogo, mas eu joguei muito. E, o que que aconteceu? Eu, do nada assim, ele veio aqui no nosso canal e comentou, comentou sobre os vídeos de Medieval Dinaste e tal, e aí eu comentei com ele, bah cara, eu sou inscrito lá no teu canal, e aí ele, bah que legal. Ou seja, foi uma coincidência pessoal, uma coincidência total assim, sabe, sem querer mesmo. Ele comentou aqui, e por coincidência eu também sou inscrito lá no canal dele. Eu vou deixar na descrição aí do episódio, na parte de divulgação aí, eu vou deixar o canal, o link para o canal dele, beleza? Minha gente, vamos falar algumas coisas sobre essa atualização, tá? Antes da gente fazer aqui o nosso primeiro construção. Olha aqui o que aconteceu, olha aqui, olha aqui. Um cordeirinho, fêmea. Vocês perceberam que agora, ó, o carneiro tá aqui, ó, masculino e feminino. É, masculino e feminino. Então, minha gente, agora, ó, olha só, teve dois nascimentos aqui, ó. Então nós temos diferença agora, o azul é o masculino e o rosa é o feminino, tá vendo? Vaca, eu por enquanto só tenho duas vacas, não tenho touro. Porco, provavelmente vai dar, vai começar a dar filhotes também. Vamos dar uma olhada nos gansos aqui. Ué, cadê minhas galinhas? Dois gansos. Cadê minhas galinhas? Vaca. Aqui os... Ué, sumiu minhas galinhas. Bugou, hein? Ô, satanagem. Sumiu as galinhas, pessoal. Sumiu. Será que tá danificado? Não, mas não pode. Sumiu. Sumiu as galinhas. Que doideira. As galinhas que eu tinha sumiram, meu, gente. Vou ter que comprar mais. Ó, aqui o outro cordeirinho, ó. Muito legal, né? Muito legal. Deixa eu ver aqui essa daqui, qual é que é. Ó, esse é o porco, ó. Masculino. Muito bacana. Eles estão reproduzindo agora, tá, minha gente? Então, muito legal. Outra coisa que dá pra fazer, ó. Aqui, diretamente aqui, a gente consegue, ó. Vender. Tá vendo? Marcar para venda. Só que o preço, vocês veem que o preço de venda é muito, muito menor que o preço de compra. Também tem a idade deles, tá? Eles morrem agora. Talvez as minhas galinhas tenham sumido por causa disso. Eles morrem com o tempo, tá bom? Eles vão ficando muito velhos e vão morrendo. Pô, agora eu tenho que ver se eles não estão comendo também, né? Tem que ver se eles não estão comendo. Deixa eu pegar essas flechas de ferro aqui. Quatrocentas. A gente vai depois botar para vender isso. Essa alimentação animal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a colocar agora as pessoas aqui para criarem, né? Fazerem alimentação animal também. Porque... De repente eles começaram a comer agora, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Vou deixar 30 grãos de linho. Isso aqui é uma coisa que eu acabo tendo que fazer por conta, sabe? Porque eles não fazem. Ó, ele tá trabalhando, ó. O orco. Vamos deixar eles fazendo alimentação animal também. Porque eu não tô desconfiado que agora, de repente, os bichos podem começar a querer comer, tá? Deixa eu fazer um pouco para ver onde é que eles guardam. Se eles estão guardando aqui ou aqui no celeiro, né? Uma coisa que é muito irritante nesse jogo, cara. É que eles guardam. Esses talos eles guardam aqui dentro, ó. Isso aqui para mim é... Semente também. Puxa vida, semente. Semente não é comida, cara. Semente é recurso de fazenda. Então teria que estar lá no barn. Muito bagunçado. Tá, vamos ver então, pessoal. O que mais que mudou, minha gente? Olha só. Bem bacana. Uma coisa que se pedia muito, né? A gente pode agora setar um... Um... Um Y-Point, né? Um ponto aqui, ó. Então eu quero vir para cá, setei aqui. E ele fica lá na minha bússola, lá em cima, ó. E aí a gente pode só seguir, ó. 649 metros para chegar naquele ponto. Muito bom, né? Isso aqui era uma coisa que faltava realmente. E... O principal... Na tecnologia, fazenda, nós temos agora estábulo. Muito bom. Realmente a gente precisa de um estábulo para ter os cavalos. Eu desconfiava disso, vocês lembram? Quando eu construí a nossa região aqui, ó. De cavalos... De cavalos. De animais. Eu já deixei um local pronto para a gente ter o nosso estábulo. E é isso que nós vamos fazer agora, né? O que é isso aqui, cara? Parece uma... É um cogumelo. Bem estranho, mas é. Vamos ver o que a gente precisa para construir. Fazenda. 10 toras. Beleza. Vamos lá. Pô, meu celular está xaropeando hoje. O legal é que dá para vender os animais direto aqui no... Direto aqui, né? Ah, olha... Ah, deixa eu fazer um kick save aqui, né? Porque sabe como é que é? A gente pode colocar isso aqui meio errado depois que ele trocar e daí foi às 10 toras. Onde é que... Será que a entrada está bem certinha onde eu estou marcando? Onde está? Tem um... Agora tem um coisinho aqui, ó. Está atrapalhando. Sai. Matar o bicho, cara. Matar o bicho, cara. Veio a sangueira que deu. Caramba. Barbaridade. Matar o meu carneiro. Sai fora. Pum. Martelada na cabeça. Pior que é assim que matava mesmo, né? Ou com uma faquinha bem... Bem afiada no pescoço. Meu avô matava sim, pô. Não carneiro, né? Carneiro é... Não me lembro dele matar carneiro, cara. Não me lembro dele matar boi e porco. Era com faca. Ah, cara. Ficou meio apertado aqui. Será que aquela árvore está incomodando? Beleza, minha gente. Olha ali, ó. Consegui largar o... Com muito custo, consegui colocar o nosso estábulo aqui, ó. Eu não queria destruir essa árvore, porque eu acho que é legal essa árvore aqui na entrada. E ela dá uma... Deixa essa região mais rural da nossa aldeia, né? Então eu não queria destruir ela. Tá? E aí eu consegui colocar a nossa... O nosso estábulo aqui. Eu acho que ficou bom. Então agora só falta a gente terminar ele aqui. Ah, fala sério. Quebrou o meu machado, cara. Não creio nisso. Machado não. Minha marreta. Quebra muito rápido. Deixa eu ver. Preciso de ferro. Quatro ferro. Deixa eu ver. Tem gente pegando ferro. Estamos com pouco ferro, hein? Mina. Deixa eu ver aqui o que ele está pegando. Está pegando 100% de ferro. Ok. Deixa eu ver. Eu tenho alguém... O que esse cara está pegando aqui? Aqui. Está pegando... Calcário. Se bem que eu acho... Se bem que eu acho que eu não preciso mais... Eu não preciso mais... Pegar calcário. Eu vou botar esse cara lá na mina. Deixar ele pegar... Deixar dois pegando. Vamos ver aqui. Mina. Dois. Tá. Pegar bastante ferro para a gente fazer bastante flecha. Porque... É caro, né? Os... Eu já pegar um pouco de Thor aqui também. É bem caro. O... Cavalo, né? Deve ser super caro. Eu sei que é lá na cidade de Hornica que tem os cavalos para vender. Eu acompanho, né? O desenvolvimento do jogo. Eu acompanho pelo fórum. Pelo Discord do desenvolvedor. E aí eu vi o pessoal comentando que era lá. Ó! Dá para fazer agora, olha. Ferradura. Isso aqui é decorativo ou é do... Ou é do jogo mesmo? Ou é do... Para usar com o cavalo mesmo? Caramba! Agora eu fiquei sem... Não tem graveto. Quando o cara precisa de graveto, não tem graveto. Ah, eu preciso de dois. Dois gravetinhos. Beleza. Já vou fazer dois martelos porque... Me irrita toda hora ter que fazer martelo. Bora lá. Uma coisa que eu também achei meio ruim. Principalmente para quem está começando o jogo agora. Que o cavalo, que é uma coisa que todo mundo pedia. Realmente por causa do transporte e tal. O cavalo, galera. Ele está... Cá no endgame, ó. Ele vem depois da vaca. Então ainda tem que ter 5 mil pontos de fazenda. Para pegar o cavalo. Eu achei isso um pouco ruim, né? Para quem quer... Quem está começando o jogo e tem que fazer aquelas jornadas todas. Vai ter que continuar fazendo aquelas jornadas a pé. Achei ruim isso, cara. Devia ter uma forma tal... De ao menos você comprar um cavalo. Você não precisava ter o estábulo para fazer reprodução dele. Vender. Mas... Existiu uma forma de você ter ele só como meio de locomoção. Porque não faz sentido, né? Tudo bem que o estábulo... O estábulo... Você tem que ter pontos de conhecimento para criar o cavalo. Fazer reprodução dele e tal. Agora... Para você ter um cavalo para usar ele como meio de transporte... Atrelar isso aos pontos de conhecimento, de tecnologia ali eu achei errado. E pelo que eu entendi... Você precisa ter um estábulo para daí você conseguir comprar o cavalo. Pelo menos é assim com todos os outros animais, né? A única coisa ruim que ficou aqui no nosso... Na nossa fazenda aqui... É que aqui não está passagem. Então a gente tem que dar a volta, né? Mas tudo bem. O que faltou ali? Duas toras, né? Duas toras a gente completa. Bom, a gente precisa fazer mais poste de luz também. Iluminar as coisas aí. Excelente. Estábulo completo, pessoal. Olha aí. Estábulo completo. Qual será que deve ser o alimento dele? Será que é alimentação animal? Ou vai ser... Tipo cenoura? Maçãs? Vamos ver se aquela galera está fazendo alimentação animal e onde é que eles estão guardando. Deixa eu ver aqui. Não é aqui. E agora eu acho que eles não fizeram nenhuma. Essas seis aqui já tinham. Então... Tá, deixa eu guardar a palha aqui. O que mais que eu posso pegar? Flecha de ferro aqui já vou pegar. Tapete de pelo. Tem um aí. Deixa aí. Deixa acumular mais daí. Eu vendo. Sempre é bom dar uma revisada, né? Atualizou o jogo. A gente passou a estação. Não sei se a... Se a pessoa lá está... Costurando numa boa. Vamos dar uma olhada aqui no... Cadê? Costureiro. Estão trabalhando. Fazendo o tapete de pelo e o odre. Mas olha... Trabalham muito devagar porque... Contar. Não tem nada aqui. Fio de lã. Vou pegar todos. Vou ver... Eu não lembro quanto vai para fazer o... O poste aqui. É duas toras, quatro couros, graveto e fio de lã. Então eu posso fazer... Eu preciso de dezesseis graveto e oito couro. Dá para fazer dois postes. Vamos lá. Oito couro. E dezesseis gravetos. Dezesseis gravetos. Tá. Perfeito. Então a gente colocou um aqui. E o outro eu vou colocar... Eu queria colocar ele aqui, ó. Que era bem onde tinha, né? Só que eu não sei também. Eu estou afim de botar um lá na frente da minha casa. Pelo menos um eu vou botar lá. Quero botar ele aqui assim, ó. Só que... Virado para cá. Exatamente. Muito bom. Depois o outro eu coloco aqui assim, ó. Fazendo um zigue-zague. Só que... Esse que sobrou, eu quero colocar ele aqui na... Na frente da nossa casa. Então... Acho que eu vou colocar... Depois de repente eu coloco um aqui. Um para cá. É indiferente. Eu vou colocar bem aqui. Bem aqui assim. Perfeito. A gente ilumina a rua. Ilumina... Ilumina também a... A estrada aqui, né? Excelente. 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 Pessoal, agora é o seguinte, ó. Eu vou... Eu vou acumular uma grana. Tá? Vou fazer... Vou pegar mais... Vou deixar eles farmarem, né? Flecha. Fazerem flecha aí. E também... Vou recolher os recursos da... Do campo, né? Que a gente tem. Pra gente comprar cavalo. Certo? Então quando eu tiver aí uma grana boa... Aí a gente vai comprar lá... Tentar comprar os cavalos. Tá? Eu queria... Eu queria comprar... Pelo menos um... Um cavalo, né? Eu acho que é 10 mil... Pelo que eu vi lá nos fóruns. 10 mil o cavalo. Mas se a gente conseguisse 20 mil... Pra tipo comprar um... Um garanhão, né? E uma... E uma égua... Pra reprodução... Seria interessante. Eu vou tentar... Acumular uma grana aí. E aí depois a gente volta com o vídeo. Beleza? Bueno, pessoal. Caiu a noite aqui agora. A gente tá... Tô retornando pra... Pra nossa casa. Olha o poste de luz aí. Iluminando... A entrada. A nossa rua, né? Aqui. Ficou bem bacana. Eu consegui fazer bastante grana. Joguei aí uma temporada em off. Praticamente. É... Deixei o tempo passar na realidade, né? Pessoal. Deixei o tempo passar. Eu... Fiz... Deixa eu ver aqui. Fiz... 1.300... 1.300... 13 mil. Tá? Só que agora... Nós temos que ir lá pagar os impostos. E são... 4.000 moedas de ouro. A gente tem que pagar pro Conrad. Lá em Gostovia. 4.000 moedas de ouro. É muita coisa. Tá muito caro os impostos. E o negócio... O negócio se foi... Mas os impostos ficaram. É... Eu tô... Eu tô com mais flechas aqui, tá? Flechas de ferro. Então a gente vai poder vender. E eu também tô com algumas outras coisas pra vender. A gente vai fazer uma grana. E aí eu acho que vai dar pra comprar o cavalo tranquilamente. O dia tá muito iluminado hoje. Olha só. Vamos pagar os impostos ali. E vamos fazer uma grana também. Vem cá. Deixa eu ver. Eu peguei até umas frutinhas dessas verdes aqui pra vender. Isso aqui foi sem querer. Deixa eu ver. Agora flecha de ferro. Tá. Já estamos com 10.000. Dá pra comprar o cavalo. Dá pra comprar o nosso cavalo. Vamos vender mais aqui. Vamos ver aqui pro Soboemer. 12.000. Tá tranquilo. Aqui. Muito bom. 12.000 e pouco. Tá. Dá pra comprar o cavalo tranquilamente, pessoal. Vamos voltar ali na nossa aldeia. Tem duas coisas aqui, na realidade, que eu quero fazer, ó. Eu vi que a gente precisa de uma cela, tá? Então eu vou comprar o esquema aqui. Beleza. E a gente precisa também de ferradura. Tá. Isso é o mínimo que a gente tem que ter pra equipar o cavalo pra ele poder... Eu não sei agora se eu tenho que levar isso já comigo, porque quando eu compro o cavalo eu já tenho que vir com ele de lá pra cá. Ou ele vai vir, que nem os outros animais, vai aparecer ali no meu estábulo, né? Mas, de qualquer jeito, a gente já vai fazer isso, deixar pronto. Vamos dar uma olhadinha. Aí os animais, as ovelhas deram cria de novo. Deram cria. E os porcos também deram cria. Eu vi que tem um porquinho por aí em algum lugar. Tem um porquinho aí. Ó. Vamos ver aqui. Gestão, animais, porcos. Ó. Tem um leitãozinho por aí, ó. Legal, né? Muito bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tecnologia, costureiro... O que a gente precisa? Seis ferros, tá? O resto aqui eu já tenho. Couro, fio de lã e tecido. Eu preciso de seis ferros. Exatamente aqui. Perfeito. E agora vamos ver o que a gente precisa para fazer a ferradura. Precisamos de quatro ferros. Perfeito. Será que é só uma que eu faço? Perfeito. Tipo, será que é um conjunto aqui? Ou é uma só? Não sei. Eu vou fazer uma e vou levar. Vou levar uma e vou levar a cela. Porque... Vai que a gente precisa já... Arrumar o cavalo para a gente vir com ele, né? Não sei. Vamos ver aqui. Agora, onde que eu faço isso aqui, ó? Sela. Muito bom. Cara, esse negócio do cavalo é algo fantástico nesse jogo. Mas eu repito. Colocar o cavalo no endgame é ruim. É ruim para o pessoal que está começando. Tem que fazer todas aquelas missões, tudo lá perto, de qualquer jeito. E aí, quando você chega aqui no ponto do cavalo, você já terminou de fazer tudo aquilo. Você nem precisa tanto assim do cavalo. Então, isso aí eu achei ruim. Deixa eu fazer aqui a... Está dura. Nós vamos precisar de mais habitantes na nossa aldeia aqui. Eu vou ter que fazer mais para frente. Eu vou fazer mais uma casa e trazer mais habitantes. Porque o jogo tem mais coisas ainda, né? Para serem acrescentadas. Tem a questão do mel, da cerveja, das bebidas, né? Tem bastante coisa ainda para se acrescentar. E... Quer queira ou quer não, eu acho que eu vou precisar de um tratador dos cavalos agora, né? Alguém para cuidar do cavalo. Bom, agora, minha gente, nós vamos vir aqui em Hórnica. Vou marcar aqui, ó. Certo? 1.190 e poucos metros. E nós vamos ir lá. Comprar o nosso cavalo. Fantástico, minha gente. Estamos chegando aqui em Hórnica. Hórnica? Ou Hórnica, né? Enfim. Hórnica. Cara, eu tenho alguma coisa para vender aqui? Não, não tenho mais nada para vender. Tá, eu estou com 11 mil. Dá para comprar um cavalo, né? Acho que é 10 mil o cavalo. Pelo que eu vi, o pessoal comentando no Discord. Olha aí. Ah, cara, que tri. Esse aqui é um garanhão. Ah, que bonito esse aqui, ó. E essa aqui é uma fêmea. Caramba, muito bonita, hein? Olha só. Muito bonito. Vai, eu vou ficar com esse aqui, hein? Essa fêmea aqui. Essa égua. Muito bonito. Muito bonito. Nossa. Acho que é muito legal. 9.500, hein? E o garanhão também é 9.500. Olha os potrinhos aqui. Fão. Pou. Outro. 6 mil, cara. Um potro. É muito caro. E daí a gente vende. Ali, ali. O cavalo entrou. Abriu porta, cara. Não, é esse aqui que eu vou querer. O bicho é destrado ainda, cara. Sabe abrir porta. Caramba, rapaz. É esse aqui que eu vou querer. Tá, vamos lá. Fui. Boi. É, ele vai lá pro nosso... Ah, 100 trabalhadores, ó. Eu vou botar o cara da galinha ali. Dá pra ter 4 cavalos. Beleza. Agora nós vamos fazer o esquema seguinte, ó. Então, descolado. Descolado, né, cara? E aí, a gente vai pra cá. Metade do caminho, praticamente, né? O que é isso? Chegando aqui, pessoal. Fui perseguido por um javali. Então tá. Cadê o nosso cavalo? Olha aí, cara. Que legal. E agora? Open. Tá. Transfer. Selection. Categoria. Tá. Segurar no E. Sela. Pelo que eu entendi. Ah, ó. Montar. Muito bom. Ah, dá pra transferir direto pra montaria. E aqui a gente... Switch to Mont. Hum. Tá, entendi. Então... Essa ferradura aqui, eu transfiz. Eita. Não, peraí. Eu acho que eu joguei no chão, cara. Vou tirar o cavalo daqui. Tá, como é que desce? É... Desmonte. X. Cadê a ferradura? Tá aqui. Pega. Tá, entendi. Entendi. Então a gente... A gente monta no cavalo. Aí a gente vem aqui no inventário. Segura no X na ferradura pra trocar aqui, ó. Transferir para montaria. Tá. Aí a gente vai pra cá. E aqui a gente equipa daí, ó. F. Ah, beleza. Isso aqui faz o quê? Não sei. Reduz o consumo da estamina quando o cavalo está galopando. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Cara, dá pra tirar de arco no... Sério que não dá pra tirar de arco? Ah, não dá pra tirar com o arco em cima da... Não, não creio. Tá, eu tô com o arco equipado aqui. Montar. Não dá pra usar o arco em cima do cavalo. Achei ruim. Bem ruim. Ainda mais que vai ter a questão da... Vamos galopar aqui com ele pra nós ver. Muito bom. Muito parecido com o... O... Kingdom Come Deliverance. Agora. Seria necessário poder utilizar pelo menos o arco, né? Uma arma no cavalo. Porque a gente vai ter bandidos. Vão ter outras questões aí. Também pra caçar, né? Pô, por que eu não posso usar o arco aqui em cima do cavalo? Muito bom, cara. A mecânica do cavalo tá muito boa, tá? Normal. Normal. Tá bem manobrável. Bem fluido. Sem problema nenhum. Só a questão de poder utilizar o arco montado, eu acho extremamente necessário. Agora vem outra dúvida minha. Por exemplo. Tá, larguei o cavalo. Posso deixar o cavalo aqui, tipo, em qualquer lugar, assim? Ah, ó. A tocha dá pra usar. A tocha dá pra usar. Mas o arco não deu pra usar. Se eu deixo o cavalo encilhado, vamos dizer assim, com a parcela, né? Eu vou experimentar deixar ele assim. Pra ver o que acontece. Uma coisa que eu... Outra coisa que tá funcionando agora no nosso... No nosso save aqui, pessoal. As vacas deram leite. Finalmente a vaca deu leite, cara. Deixa eu pegar duas comidas. Eu quero ver. Eu vou botar... Ah. Eu não sei se eu boto dentro do inventário do cavalo. Sei lá. Ah. Esse cara aqui, sim, ó. Eu quero... Eu vou botar ele... É o tal. É o Pesimir, né? Pesimir. Vamos pegar ele aqui e vamos colocar ele pra cuidar do cavalo. Cadê? Aqui. Tirar ele do galinheiro e vamos botar ele no estábulo. Perfeito. Deixa ele cuidando do cavalo. Agora a minha dúvida é a seguinte. Eu tenho que tirar a... A cela? Ou eu deixo o cavalo encilhado? Montar... E abrir a bolsa, no caso dele, né? Então, ele está ferrado, no caso, com a ferradura, né? E encilhado. Bom, eu vou deixar. Vou deixar assim que eu quero ver se ele vai ficar parado aí ou o que ele vai fazer. Mas muito legal, pessoal. Muito legal. Temos cavalo, então. Os animais estão se reproduzindo. As vacas estão dando leite. Muito bom. Eu vou construir uma outra casa. No mínimo duas. Eu vou construir pra cá, ó. Depois. Ou até mais. Eu posso construir mais casas. Dá pra construir umas três, quatro casas aqui. Agora a gente aumentou o limite, né? O limite do... Ó, fica uma marcação do cavalo ali, ó. Quando ele está encilhado, eu acho. Deixa eu fazer um teste. Deixa eu tirar isso aqui. Transferir, transferir. Deixa assim. É, fica marcado igual. Fica marcado igual. Deixa ele livre, assim. Sem estar encilhado. Para a gente ver se ele... Aí, se eu pegar só aqui e transferir para cá. Onde é que é? Tá. Ah, tá. Transferir. Transferir. Entendi. É, realmente, ó. Tem que ser assim pra gente conseguir colocar aqui as coisas nele. Ó, dá pra colocar uma mochila, ó. E carregar coisas com ele. Dá pra gente fazer uma mochila e carregar coisas com ele. Então, tá. Perfeito. Muito bom, pessoal. Muito bom, muito bom. Minha gente, eu agradeço a audiência de todos. Não esqueçam de deixar os seus comentários. Eu vou... De novo, eu deixo a série agora em stand-by, tá? Ela vai ficar suspensa aí durante um tempo. Até a gente ter novas atualizações. Coisas novas pra mostrar. E aí eu volto com mais um episódio pra mostrar novidades, tá? Caso vocês tenham dúvidas. Caso vocês queiram que eu faça algum vídeo explicando alguma mecânica do jogo. Deixe nos comentários aí que eu posso estar trazendo no próximo episódio daí, beleza? Então, nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu!